Na estreia, o Autos voltou a campo ontem pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Viajou até Sergipe para encarar o Confiança e até começou bem. Mesmo jogando fora de casa, foi o time piauiense que abriu o placar do jogo ontem com um golaço. Só que o Jacaré não conseguiu segurar o Dragão em campo e de virada amargou sua primeira derrota na competição. Bora ver aqui como é que foi esse jogo. Jogando fora de casa, o Autos encarou Confiança que chegou criando boas oportunidades no primeiro tempo. Mas Rafael estava ligado e fez tudo para evitar que o Azulino abrisse o placar. E mesmo com o Autos chegando pouco à área adversária, o vacilo de Adalberto na área foi melhor para Dieguinho, que ficou com uma bola, chutou de cavadinha e abriu o placar para o Jacaré. E mesmo saindo atrás, o Confiança foi em busca de cumprir o dever de casa. Continuou crescendo na partida e criando oportunidades de marcar. Lucas Vieira até anotou dois gols, mas nos dois lances foi marcado o impedimento. No finalzinho da primeira etapa, em um lance perigoso, Negueba foi derrubado na área e o juiz sinalizou pênalti para os donos da casa. Dione fez a cobrança e deixou tudo igual. Na segunda etapa, o Autos voltou mais intenso e chegando mais na área adversária. A primeira oportunidade foi com Tibiri, em um chute de longa distância. Mas foi o Confiança quem levou a melhor em um cruzamento na segunda trave, Negueba foi até embaixo para cabecear no fundo da rede. Depois do gol, Rafael ainda evitou o que seria o terceiro do Tubarão. E o Autos continuou buscando marcar, mas o resultado permaneceu negativo e o time voltou ao Piauí sem pontos na bagagem. Pois é, rapaz, infelizmente o Piauí voltou, o Autos voltou para casa sem nenhum pontinho na tabela. Porque depois dessa derrota aí, o Autos caiu na tabela de classificação da série C do Brasileirão. Bora ver aqui como é que está a classificação hoje. O Confiança, o adversário do Autos nesse jogo é o terceiro, com a vitória, subiu lá para a terceira colocação com seis pontos. Olha o Autos aqui, em último, décimo quarto, em último não, porque a tabela são 20 clubes, não deu para a gente colocar os 20. Colocamos o Autos lá em décimo quarto com apenas um pontinho conquistado. Agora é o décimo quarto colocado. Ontem era o décimo terceiro, com essa derrota caiu aí uma posição. Está aí, São Bernardo continua liderando, Botafogo da Paraíba é o vice-líder, seguido aí por Confiança e Pouso Alegre fecha o G4. Olha o Figueirense aqui, adversário da estreia do Autos. É o quinto colocado. Qual é o próximo compromisso do Autos então? Bora ver. Na série C será contra o Manaus. Aqui, jogo também fora de casa. O Jacaré joga lá na Arena Amazônica, como a gente está vendo aí, no dia 14 de maio. O Confiança volta a campo no próximo sábado às 16h30, quando recebe o Figueirense, né? Como a gente viu aqui, que é o adversário da estreia do time piauiense. Está aqui. Então, o Autos vai encarar o Manaus aí no terceiro jogo, na série C, terceira rodada da terceira...